Você quer fazer de cem a mil reais por dia, cem por cento pela internet? Isso sem ter que gravar vídeo, sem ter que aparecer, sem ter que se expor. Não! Então, algum tempo atrás aí eu li uma matéria envolvendo uma atriz global, né? É, bom, uma certa polêmica aí envolvendo ela, envolvendo uma apresentadora aí, com essa atriz global que é a Claudia O'Hanna, né? Eu não sei se vocês aí que são dos anos 80, que estão, ou vinenciados, se lembram dela. Essa mulher aí, ela fez um sucesso estrondoso em uma novela chamada Vamp, e essa novela lá, inclusive, ela foi reprisada aí um monte de vezes. Então, pô, aí, então, essa mulher aí, ela, bom, ela, em dezembro, ela adotou alguns cachorros, né? Em dezembro, ela adotou alguns cachorros, né? Isso foi antes de ocorrer essa pandemia, né? Essa merda aí toda. Aí, tá, aí, justamente por causa da pandemia, por causa das dificuldades que ela acabou impondo, né? Diversas pessoas acabaram perdendo seus empregos, algumas empresas acabaram fechando, e algumas pessoas também adquiriram problemas, né? Adquiriram doenças, tipo depressão, né? Justamente por ficar em isolamento, né? Ficar em quarentena, né? E tudo mais. Aí, tá, aí, pô, aí, então, a Cláudia, ela teve que devolver os cachorros, né? Pra entidade na qual ela os adotou. Ela teve que devolver os cachorros pra entidade na qual ela os adotou, certo? Aí, pô, só que essa entidade aí acabou expondo ela, né? Acabou explanando ela, né? E esse ato, né, que a Cláudia fez foi o suficiente pra que muita gente acabasse descendo o malho nela. Especificamente, uma apresentadora aí chamada Luísa Mel, que, inclusive, pelo que eu tô sacando, é uma espécie de influenciadora, né? Uma espécie de porta-voz da, entre aspas, causa animal. Ela, inclusive, já teve um programa, né, sobre os animais, né, e tudo mais, não sei se ainda tem. E é uma pessoa que, pô, notoriamente as pessoas já sabem que ela ganha dinheiro em cima dos animais, especificamente dos cachorrinhos, certo? Mas eu acho que ela já tinha, já, um dinheiro antes já, porque, pô, ela é judia. E é daqui de São Paulo, então, provavelmente ela já tinha dinheiro antes, certo? Aí, pô, cara, só que acontece que, pô, esses influenciadores, né, porque ela é uma espécie de influenciadora que até me recordou de um outro influenciador, o YouTube, Felipe Neto, né, e ambos aí, e ambos acabaram adquirindo aí um papel de juiz, ambos acabaram adquirindo aí um papel de juiz sobre as pessoas, né, esse pessoal aí, essa dupla acaba condenando, julgando e executando, certo? Estão fazendo isso aí agora, estão fazendo isso aí agora, inclusive o Felipe Neto, ele quer a todo custo, cara, deixar aos poucos dessa peça aí, né, esse cargo, né, entre aspas, de YouTube, cara, pra ser justamente uma espécie de influenciador pro povo, né, pro povo em geral, certo? E, ao que parece, a Luísa Mel, ela quer ser assim, né, só que, bom, não, 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 eu creio que, eu creio que no caso dela, ela quer ser uma espécie de influenciadora, né, uma espécie de juíza entre os próprios amantes dos animais, sabe? E, especialmente, se tiver algum famoso aí, tipo, que é cometendo algum vacilo, envolvendo algum animal, ela vai estar lá pra julgar a pessoa, certo? Mas, esses dois aí, esses dois aí, o Felipe Feto e essa mulher, eles têm teto de vidro, cara, eles são hipócritas, certo? Aí, pô, em relação a animais, cara, envolvendo essa Luísa Mel aí, porra, cara, essa mulher, eu como falei, ela é uma espécie de influenciadora, né, de, entre aspas, porta-voz, intersexual, né, e tudo mais, sendo que, porra, cara, alguns anos atrás, ela protagonizou um comercial, ela protagonizou um comercial vendendo colheira antilatido, cara, o que vai contra, totalmente, esse seu, esse seu, seu desejo, essa sua vontade, em querer que o animal, ele fique em bem-estar, sabe? Ter um cão é muito gostoso, né? Mas, às vezes, ele começa a latir sem parar, isso pode incomodar você, sua família, até os seus vizinhos. Se isso acontece na sua casa, você precisa conhecer a coleira Smart, a nossa coleira antilatida. Gente, a Smart é um produto inovador, que adestra o seu cão a não latir, nos momentos indesejáveis, utilizando a correção sonora inofensiva, acionada com o próprio latido do cão. O funcionamento da Smart é simples e prático, olha só. Seu cão late sem parar e nas horas mais inapropriadas, conheça a Smart Coleira Antilatido, o modo mais prático e seguro para acabar com o latido excessivo do seu cão. Você coloca a Smart e toda vez que ele latir, um sinal sonoro inofensivo é emitido. Esse sinal é entendido pelo cão como um não. Assim, o cão é condicionado a não latir nos momentos em que estiver usando a coleira. Encontre a Smart nos melhores pet shops de sua cidade. Para mais informações ou para conhecer todos os nossos produtos, acesse agora www.amicos.com.br. Viu como é prático? É. Então, cara, aí pra você ver como é que esse pessoal é muito hipócrita, cara. Inclusive, eu não lembro dela ter se retratado em relação a isso, certo? E mesmo se fosse assim, pô, e mesmo se fosse assim, pô, o filme dela já estaria queimado, certo? Até porque, pô, é uma pessoa relativamente famosa, né? E é famosa, né? Claro, né? Entre esse pessoal aí, certo? Então, pô, cara, tanto ela quanto o Felipe Neto, né? São pessoas que seriam as últimas a julgar alguma pessoa, cara. Alguém, são as últimas aptas a julgar alguém, alguma pessoa. Até pelos problemas apresentados, né? O Felipe Neto, alguém que já acompanha ele, sabe que ele tinha um jeito mais reacionário, né? E tudo mais. Aí, então, ele até, ele mudou, né? E tudo mais. Só que, pô, ainda assim, é um cara que ele tenta ser politicamente correto, né? Mas ele é ao contrário, cara. Ele é totalmente politicamente incorreto, certo? Mas, ainda assim, ele acha que... E quer passar a imagem de que é um cara certo, né? De que é um cara que não faz. Mas, irmão, se bem que eu acho que... Bom, é... Quanto a fazer merda, cara, todo mundo faz, certo? Mas ele é um cara que quer se achar acima da carne seca, né? Um cara que... Que ele pensa que justamente por ser o quê? Alguém que tá atrelado à esquerda, né? Que é alguém que deve passar a sua visão, né? A sua visão que é a correta pras pessoas. Aí, por isso aí que ele está cada vez mais próximo de globais, né? E, ao que parece... Pô, cara, eu não me surpreenderia... Eu não me surpreenderia se a Globo desse aí algum programa pro cara. É porque, é como eu falei, está cada vez mais próximo dos globais e da Globo. Certo? Agora, essa Luísa Mel aí... O caso dela envolve mais os animais. É, mas é como eu falei, cara, ela tem telhado de vidro. Ela vendeu colheira antilatido, certo? E tudo é isso aí. E o pior é que isso vai de encontro, né? É como eu falei, cara. Isso vai de encontro ao seu desejo de perpetrar o bem-estar animal, né? 100% animal. Só que, pô, aí no caso da colheira antilatido, né? Claro que ela quer primeiro preservar o bem-estar dela, cara, e não os animais. Certo? E aí, então, aí você entende que, pô, cara, esse pessoal, esses influenciadores aí, eles estão brotando, cara. Eles estão brotando tipo coelho, cara. Pô, se você erguer uma pedra do chão, se você erguer uma pedra do chão, você encontra um influenciador. Se você vir ali embaixo da privada, você encontra um influenciador. Se você vir ali embaixo da privada, você encontra um influenciador. E pior, a maioria é mulher, né? A maioria é mulher. E isso aí eu acho que reflete, inclusive, a futilidade. Reflete, inclusive, a falta do que fazer de muitas mulheres, cara. Porque homem, homem dificilmente cai, né? Homem dificilmente é influenciador. E se for, geralmente é gay. Sabe? Que tem aí uma carga superficial também. E uma carga fútil. Eles têm uma carga fútil superficial, cara, que é ainda mais espalhafatosa do que a das mulheres, cara. Certo? E algo surreal. Aí, então, cara, pô, aí você entende que... Quem é esse pessoal pra julgar a atitude da Cláudio Hanna, cara? Sabe? Quem é esse pessoal? Esse pessoal aí não é ninguém, cara. Não apenas por terem o teto de vidro, né? O trilhado de vidro. Mas por também, por serem egoístas o suficiente pra não reconhecerem de que a quarentena ferrou a vida de muita gente, cara. A quarentena dificultou a vida de muita gente, né? É claro que também poderia envolver as pessoas que poderiam começar a ter dificuldades em cuidar de animais de estimação, cara. Sabe? E é algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Sabe? É algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Então, porra, eles deveriam se pôr no lugar da Cláudia. Eles deveriam se pôr no lugar dela ou então eles deveriam ficar quietos, cara. Bom, se bem que eu acho que dá pra... Não, eu acho não, pô. Dá pra você reconhecer que aquela situação que ocorreu com ela pode acontecer com qualquer um, certo? E ficar quieto. É simplesmente isso aí. Se bem que eu não estou censurando eles, cara. Mas eu acho que é como eu falei. Essa situação ela pode ocorrer com qualquer um. Essa situação ela pode ocorrer com qualquer um, certo? Mas esse pessoal aí, esses influenciadores, né? Que inclusive estão afetos aí a julgar, né? E tudo mais, pô. Eles mais se atrapalham do que ajudam. E é isso que a gente pode esperar de um influenciador. Rede Globo São Paulo. A fita agora, esporte espetacular. Muro de Arrimo. Comédia com Antônio Fagundes. De quarta a domingo, no Teatro Jardim. Domingo Maior. Oferecimento Durocrim Colchões Terapédic. Uma nova geração em colchões. De quarta a domingo... Obrigado.